Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falado 76BR na nossa clássica avaliação da loja atômica, tá? E hoje vai ter várias coisas que eu acho que a galera vai ficar empolgada, vai ficar interessada, tá? Dei uma... eu abri rapidamente a loja atômica só pra ter uma noção do que a gente ia estar olhando e... Olha aí, o momento é esse pra você estar adquirindo um item interessante aí. Pelo menos, bastante gente me perguntava como pegar e agora você vai saber como. Só ir na loja atômica. Sim, senhoras e senhores, o conjunto de expositores está de volta, né? Como você pode ver, eu tenho já o expositor e o expositor de armadura de campeão, não sei o que. Porque foram dadas em temporadas passadas, tá? Mas agora você pode estar adquirindo outros expositores. Você pode estar adquirindo os expositores caso você não tenha terminado a temporada, a temporada que foi dada, esses itens, tá? Você pode estar comprando agora na loja atômica, beleza? Imagina, aqui não está mostrando pra mim porque eu já tenho, mas eu imagino que deva ser alguma coisa de 500, 500 átomos, né? O conjunto dos três é 1.200, né? Como eu tenho já dois deles, ficou por 353. Mas você pode estar adquirindo separadamente todo o conjuntinho, tá? Esse conjunto aqui, expositor amarelo, é uma coisinha que quase não diferencia do expositor de chassi aqui padrão, tá? Então, é, você que sabe se vale a pena pra você. E esse aqui que é um pouquinho mais trabalhado, mas todos funcionam da mesma forma, beleza? E olha só o que também chegou aí na loja atômica, conjunto de manequins limpos, tá? Foi dado de graça, né? O conjunto de manequins na temporada, mas era um conjunto de manequins sujo, né? E agora na loja atômica, novamente, pela segunda vez, conjunto de manequins limpos aí, pedido muito pelo pessoal aí, novato, a galera que não fez as temporadas passadas, beleza? Então aproveita aí, grande momento, vai estar por 20 dias esse expositor amarelo, aqui tá o pacote, o conjunto não está mostrando quanto tempo. E o manequim estará durante uma semana aí, beleza? Pra você tá adquirindo. Pintura de protótipo de armadura potente, do protótipo de regulador de fogo infernal, meu Deus, eu li errado. Mas, enfim, vocês entenderam a skin aí, diferenciada pra Power Armor? Acredito que deve se aplicar na maioria ou em todas as Power Armors. Capacite de armadura potente de Mr. Fuzzy, ok? Esse é um clássico também, tá de volta aí, em promoção. Capacite de armadura potente de Valt Boy também, versões da Valt Boy e Valt Girl. E conjunto de pinturas de armadura potente básica, né? Basicamente, várias cores aí, ele especifica qual as armaduras que essas pinturas funcionam, tá? A pintura aqua, azul e vermelha. Então, só nas armaduras de escavador, T-45, T-51, T-60 e X-01, beleza? Então, fica de olho. Pacote chegando aí, com promoção, tá? Mega pacote de cavaleiros, né? Os quatro cavaleiros do apocalipse aqui. Visual de armadura potente de cavaleiro de guerra. Visual de armadura potente de cavaleiro da praga. Visual de armadura potente de cavaleiro pálido. Visual de armadura potente de cavaleiro negro. Moldura de cavaleiro, enfim. Moldura de cavaleiro de guerra, moldura de cavaleiro negro, moldura de cavaleiro da praga. É literalmente, né? Os quatro cavaleiros do apocalipse, tá certo? É isso aí mesmo. E todas as skins aí, pra você tá adquirindo nesse pacotão aí, na loja atômica, beleza? Muito caro esse pacote, né? Mas tá em promoçãozinha, é promoção de nada. É porque eu tenho alguma coisa, não. Tá realmente mais barato. Eles reduziram em 300 átomos. Beleza? Conjunto de visuais de liberdade de primeira. Visual do Libertrine, né? Que ficou traduzido como liberdade de primeira. É, você pode tá adquirindo essas skins aqui. Show de bola. Muita skin de power arma essa semana, que você pode ver aqui. Pintura de armadura potente do enclave e do propulsor também. Esse aqui é um... muito pedido também pela galera. A galera fala bastante sobre esse skin. Pintura de armadura potente de protetor, tá aí? Ele já tava há um tempo. Visual de armadura potente de armante. Ok, pra você tá adquirindo. Pintura de armadura potente do reino de aço, exclusivo pra algumas pinturas. Se não me engano, essa pintura aqui tava de um pacote aí da Brotherhood. E agora você pode comprar por átomos aqui separadamente. Pintura de ferro velho dos estados livres. Também pintura de power armor. Pintura de colônia justiceira. A gente já mostrou isso no vídeo passado. E também a pintura visual de armadura potente do invasor predador também já tínhamos mostrado. Ok? Pra camp, algumas adições e algumas coisas que voltam aí depois de bastante tempo. Lustres aí, ventilador de teto, cooler, conjunto de suculentas, alvo para dardos, lâmpada de teto, porta entalhada, porta moderna, contêiner tecnológico. Então, várias opções também de camp voltando aí pra você tá adquirindo. Lembrando que o cooler, né? Quando você coloca algum alimento dentro aí, equipado nele, ele diminui a velocidade de degradação do alimento. Beleza? Funciona aí pra camp. Show de bola. E aqui já é item da semana passada, tá? Daqui a uma semana a maioria desses itens estará indo embora. Ok? Assim como alguns pacotes. E hoje, de graça, temos a pintura de T45, engenheiro da Valtech. Beleza? Vou até resgatar a minha aqui. Não tinha adquirido, tá? Provavelmente é a primeira vez que eles dão esse item aqui. Beleza? E de graça aí, pro dia de hoje, né? Promoção de 24 horas, itens de graça de 24 horas. É o fogo de artifício. Beleza? É literalmente fogo de artifício mesmo. É uma granada que solta um fogo de artifício. E de promoção aí, de 24 horas com átomos visual lebre. Pra você tá adquirindo, acredito, pra maioria das armaduras. Em todas as armaduras potentes, tá? Se não me engano, esse visual lebre aqui tava com bug da última vez que a galera botou ele na loja. Mas acredito que eles devem ter corrigido, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então é isso, pessoal. A loja atômica hoje foi um pouquinho melhor. Assim, obviamente que pra algumas pessoas melhor ainda, porque tem a chance de obter aqui esses itens únicos, tá? E teve alguns itens aqui, já estou de olho pra eu adquirir, tá? Coloca aí nos comentários qual item que você gostaria aí dessa loja atômica. Você gostou da loja atômica? Foi bom eles terem trazido de volta esses expositores? Ou era só pra quem tinha feito a temporada? Será que isso é bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Um abraço aí pra todos vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like e de deixar um comentário aí, beleza? Um abraço aí pra todos vocês. Tamo junto e até a próxima.